Fala pessoal, tudo bem? Deio Tambasco falando. Bem-vindos a mais um Daily Cast. E dessa vez estamos expandindo, abrindo nossos vídeos não só pelo YouTube e pelo podcast, mas também pelo Facebook e logo, logo estaremos também no IGTV. A ideia aqui é propagar esse trabalho por todos os canais possíveis. E você faz parte disso. Nosso foco aqui não é voltado para mim ou para o meu trabalho, mas é a mentoria para artistas cristãos. Ou seja, você faz 100% de parte disso. E eu espero também poder contar com o teu compartilhamento, com o teu curtir, porque essas coisas nos ajudam junto aos algoritmos das redes sociais. Então compartilhe com seus amigos, deixe o joinha, clique na notificação. Todas essas coisas que os youtubers pedem para você e eu muitas vezes esqueço. Bom, o assunto de hoje é mais que música. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer, que é você é mais que música. Geralmente eu estou comentando nas minhas palestras, ou nas pregações, nas igrejas, ministrações, ou mesmo nos finais de vídeos. Você vai sempre me ver falando frases como essa, porque eu passei por isso. Ou seja, em algum momento da minha vida eu percebi que se eu ficasse me limitando à arte que eu faço, por melhor que eu seja nisso, eu ia limitar o meu alcance. E não reparem novos barulhos aqui, porque eu estou no quintal de casa, no condomínio, às vezes tem barulho não só da natureza, mas avião, moto, sei lá. O importante é a gente não perder esse foco aqui. Em algum momento da minha vida, são mais de 30 anos de carreira, muitos destes anos, eu passei focado apenas naquilo que eu faço, que é tocar e cantar. Então a minha prioridade era a minha arte, era a guitarra, era a voz. E quando eu percebi que eu poderia ser mais que isso, na verdade essas coisas vêm com a maturidade. O fato é que todo mundo, quando alcança um certo tempo de voo, a gente acaba se apegando na questão do legado, de deixar uma marca, de ajudar as pessoas. Mas eu tenho em mim que você pode ser mais que isso agora. Não precisa esperar a vida passar para você pensar, de repente, em deixar uma história ou formar novas pessoas. O fato é que você precisa deixar uma continuidade para o seu trabalho. Bom, quando nos limitamos apenas à arte que fazemos, nós limitamos os nossos resultados. Porque a gente se limita apenas ao alcance daquilo que a gente faz. Nós deixamos de ser relevantes. Porque quando a gente é apenas músico, a gente é relevante apenas para músico. A pessoa que quer a nossa arte, quer se alimentar daquilo que a gente faz, vai se alimentar. E nós, de certa forma, vamos ser relevantes para esse tipo de pessoa. Mas por que não alcançar outras pessoas? Ou mesmo alcançar o coração das pessoas e não só entreter as pessoas durante algum tempo enquanto você executa a sua arte, faz aquilo que você gosta de fazer. Se a gente deixa de fazer isso, nós estipulamos um prazo para o nosso trabalho. Porque se a gente é apenas arte, se a gente é apenas entretenimento, quando a gente não tiver mais condições de fazer aquilo, ou por causa da idade, ou por causa da mesmo questões de saúde, ou mesmo por ter cansado de fazer aquilo, ou de repente ter desistido de alguma forma, mudado o foco daquilo que a gente faz, a gente perde tudo o que a gente construiu. Mas quando você entende que você é mais do que a arte que você executa, você acaba deixando uma história. Você compartilha não só de arte, mas também de conteúdo de vida. Pensa que você tem uma história. E essa história te trouxe até onde você está. Se você não usar essa história a seu favor, trazendo motivação para as pessoas através das suas próprias conquistas, conquistas e dos significados ou ressignificados que você deu para a sua vida, das superações até das tristezas. Tem gente que tem medo de falar de coisa ruim, mas eu não tenho medo porque eu gosto de honrar a minha história. Lembrando dos momentos ruins, eu lembro juntamente dos momentos em que eu passei por cima disso. O povo de Israel, eles estão sempre lembrando das lutas. Por que eles fazem isso? Porque eles lembram também que hoje eles são um povo vitorioso. Não tem como lembrar da luta do passado sem lembrar que hoje você venceu a luta. Se você está vivo, é porque você venceu. Então, honre a sua história. Você tem conhecimento também. E não é só de música, não é só de arte. Em algum momento da sua vida, você aprendeu outras coisas. Você aprendeu sobre a palavra de Deus. Você aprende sobre aquilo que você faz. O contexto de vida que está em volta da arte que você executa. Por que não falar disso? Eu gosto de compartilhar. Tanto que você me vê todos os dias na rede social. E isso, de certa forma, traz autoridade para a gente. E se você quiser desenvolver um trabalho assim, siga meu exemplo, vem comigo. Você tem muito que crescer. Aliás, nós temos muito que crescer. Não negue as suas virtudes. Você é mais que música. E se você negar para as pessoas um conteúdo que você tem, além daquilo que você faz, eu acho que você não está sendo excelente. Porque Deus nos trouxe aqui para fazer diferença. A sua arte por si pode fazer diferença. Porque existe um são. Existe a presença de Deus naquilo que você faz. Existe Deus no que você faz. Existe Deus em você, mas você é mais que isso. Compartilhe com as pessoas a transformação de vida que você teve. A experiência que você tem para dar. E aquilo que elas podem também ter através da tua história. Através do que aprenderam com você. Espero que você tenha gostado dessa mensagem. Espero que você tenha gostado dessa mensagem. E nós estamos empenhados em melhorar. Então, a sua mensagem pode me ajudar. Deixe um recado com dicas de assuntos que você acha que vai ser relevante não só para você, mas para outras pessoas também. A tua indicação para amigos pode me ajudar também. O nosso foco aqui, como eu falei no começo do vídeo, é trazer uma palavra de mentoria e um significado diferente para a vida do músico, do líder, do artista cristão. No vídeo de ontem, ou antes de ontem, nós falamos sobre formas de você ser um professor excelente. Então, se você tem o desejo de ser um professor bom e captar mais alunos, segurar alunos, ou seja, reter, trazer mesmo transformação para a vida dos alunos, para que esses alunos sejam o seu cartão de visita, não deixe, aliás, de assistir um vídeo. Vou deixar na descrição aqui, vou deixar este vídeo para você assistir. E vai lá, confere este vídeo, não só este vídeo, mas faça uma maratona, assim como eu faço com os caras que eu gosto. Faça uma maratona nos vídeos do YouTube, no podcast, no Face. Me procura aí e que você vai achar muita coisa legal, não só de música, mas também de conteúdo para poder agregar para a tua vida e você usar no teu projeto, no teu ministério, na tua profissão e na tua vida. Que Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.